Música Então, começando agora com o recado do mundo. Do João Guimarães Rosa. Gente, João Guimarães Rosa é um grande nome da literatura brasileira. Faz parte do que nós chamamos de terceira geração do modernismo. O modernismo brasileiro está dividido essencialmente em três gerações. A gente fala primeira geração, lá de 22 até 1930. Então, é aquela geração que estava todo mundo muito preso, era parnasianismo e toda aquela situação. Então, a primeira geração, ela vem como se ela tivesse assim. Imagina uma represa, está tudo ali, preso. A gente teve aí brumadinho e toda essa situação. Então, aqueles produtos todos estavam naquela represa ali. Só que aquele produto, aqueles resíduos, eles foram provocando, provocando. Até que o que aconteceu? A barreira se rompeu. No momento que a barreira se rompeu, aquela água, aqueles resíduos, eles saíram destruindo tudo que vinha pelo caminho. Então, eu vejo a semana de arte moderna mais ou menos como isso daí. Estava todo mundo muito preso ali. Os parnasianos colocavam a forma, tem que ser assim, tem que agir dessa forma. E aí, aquilo foi... Chegou um momento que, puff, estourou. E aí, nós vamos ter aquela primeira fase. De romper com tudo, de não querer mais a tradição, de que o passado não valia a pena. Aí, depois, o caminho foi seguindo. Em 1930, nós vamos ter a segunda geração. A geração de 30, ela já é o quê? Mais equilibrada, tá? Então, eles vão, olha, não, vamos manter as inovações, elas são bacanas. Mas, olha, eu acho que soneto também é legal. E por que não ter um soneto? E por que não usar uma forma mais tradicional? Então, ela vem trazendo um pouco mais esse equilíbrio, tá? E aí, depois, nós vamos para a terceira geração, que é a partir de 45. Que, na prosa, nós vamos ter nomes especiais. Na prosa, nós temos o Guimarães Rosa e a Clarice Lispector. E, Clarice, a gente já falou sobre Clarice Lispector, sobre obra no Paes. Então, tanto Guimarães quanto Clarice, eles são chamados de instrumentalistas. Por quê? Pelo trabalho com a linguagem. Gente, o trabalho com a linguagem, nesses dois autores, esse é um trabalho muito importante. É uma mescla de prosa com poesia, né? Então, a criação de palavras, no caso do Guimarães Rosa, em especial. Então, assim, é um momento um pouco diferente. Toda aquela situação anterior de rompimento, agora vai criar, vai caminhar um pouquinho diferente. Então, o Recado do Morro é um conto, é uma novela, em alguns momentos é chamado de novela. Em alguns momentos é chamado de conto. Foi publicado em 1956, num livro chamado Corpo de Baile. Mas olha o que acontece. Vamos pensar o seguinte. Romance, tá? Estou escrevendo na tela, então não sei se vai ficar muito bonitinho. Mas vamos pensar o seguinte. Romance. O que é um romance em literatura? Romance é uma história que tem um núcleo principal e tem núcleos paralelos. Isso é um romance em literatura. É muito semelhante à novela da televisão. O que a gente tem lá na televisão? Bem, nós temos os protagonistas que formam esse núcleo principal e nós vamos ter histórias secundárias acontecendo paralelamente. Isso é um romance em literatura. Agora, tem que ser uma história de amor? Às vezes a gente fala, vamos ler um romance? Gente, romance não é necessariamente história de amor. Então, quando você pega Vidas Secas, por exemplo. Tem alguém que fala assim, cadê o romance, professora? Então, romance não é história de amor. E o que é a novela? Gente, a novela, em literatura, você tem apenas um núcleo. Isso é uma novela. Não tem histórias paralelas, como nós encontramos aqui no outro caso. Não existe. E o conto? Gente, o conto é também um núcleo. Apenas um núcleo, só que menorzinho. Então, fazendo a distinção aí. Romance, novela, conto. Tá bom? Bem, então eu vou continuar aqui. Aí, a classificação. O recado do morro. Bem, o recado do morro, em alguns momentos é chamado de novela. Em outros é chamado de conto. Tá? Então, a UNB chamou de novela. Por quê? Porque é uma história um pouco mais longa. São 40 e tantas páginas, né? Vai depender um pouquinho aí da edição. Então, o conto seria um pouco menor. E qual é o tema desse conto? Fala de uma viagem. É uma viagem física, né? Pelo interior de Minas Gerais e tal. Mas também fala das rotas existenciais da nossa vida. Tá? Então, a gente vai dar uma olhadinha no livro. O protagonista é o Pedro Orózio. Bem, e o autor é esse moço aí. É o João Guimarães Rosa. Ele é um mineiro, né? Lá de Codisburgo, né? Em Minas Gerais. E, gente, a história dele é muito interessante. Ele, assim, é um médico poliglota. Falava diversas línguas. Com seis, sete anos, ele já sabia falar outras línguas. E a lista de línguas é, assim, 14, 15 línguas. E ele vivia estudando. E ele era autodidata. Pensa na... Olha, ele nasceu em 1908. E faleceu em 1967. Hoje nós temos Google. Ah, eu quero uma aula de inglês. Eu acesso aqui e vejo minha aula de inglês. Ah, eu quero estudar um pouquinho de francês. Eu consigo. Mas pensa aí nisso aí lá. Em 1908. Ele nasceu. Então, em 1920. 1930. Que biblioteca que ele ia? Como é que era essa história? Como é que ele conseguia estudar outras línguas? Ele estudava sozinho com outros materiais. Fez medicina. Trabalhou nessa linha. Mas ele era um apaixonado por Minas Gerais. Faz uma viagem aí pelo interior de Minas. E, para isso, ele vai trazendo muitas informações para as obras. E uma dessas grandes obras, com certeza, é Grande Sertão Veredas. É a obra, assim, mais conhecida dele. Mas a UNP, dessa vez, porque Guimarães Rosa está sempre no Paz. No programa de avaliação. Antes estava com o Ririo Pedreis. E agora está com o Recado do Mundo. Então, faz parte da terceira fase do modernismo. Eu já disse para vocês que ele é um instrumentalista. Bem, vamos falar, então, da questão da obra, né? Nessa obra. Bem, a gente tem a tradição regionalista renovada. E o que Guimarães Rosa vai retratar? O sertão de Minas Gerais. Então, ele vai fazer as experiências estéticas em relação à linguagem. Falar do sertanejo. Misturando palavras. Arcaísmos. Palavras muito antigas. Neologismos. Ele vive criando palavras. Então, neo, novo, né? Nova, nova lógica. O neologismo e tal. Fusão de diferentes línguas. Ele mistura a palavra, como ele era um autodidata. Ele mistura a palavra do português com o alemão, por exemplo. E aí, tem uma nova palavra. Então, ler Guimarães Rosa não é muito facinho, não. Vocês talvez precisem de um apoio. Normalmente, os livros vêm aí com um vocabulário. Exploração sonora, sintática, semântica do português. Muitas figuras de linguagem. Aliterações, metáfora, comparação, metonímia. E uma aproximação muito grande entre prosa e poesia. Agora, um aspecto que eu acho fundamental aqui, gente. Ah, ele tá falando do interior de Minas Gerais. A paisagem sertaneja. Da cultura, das crenças, dos valores do homem do sertão mineiro. Mas ele vai trazer o universal. Inquietações humanas que independem do tempo e do espaço. Então, divino, demoníaco, bem, mal, uno, múltiplo. Então, a fusão desse regional, ele usa o regional para falar de uma temática universal. Bom, o enredo. De que trata o recado do mundo? Gente, gira em torno da viagem de ida e volta de uma expedição em que cinco homens, né? E aí vem o guia, que é o Pedro Orósio, o pesquisador estrangeiro, o Frei Sinção, Sinfrão, o fazendeiro, do açude e o Ivo Crônico. E eles vão percorrer o sertão, numa região central de Minas. E quando caminhavam ao redor do Morro da Garça, as personagens viajantes encontram o ermitão, né? Chamado Gorgulho, seu Marlaquias, que os acompanha até um determinado ponto e conta sobre o recado que o Morro teria lhe passado. Então, é literalmente o recado do Morro. O Morro estava mandando um recado para alguém. E aí, logo em seguida, o Gorgulho deixa os viajantes, porque ele vai visitar o irmão. Mas, a partir daí, a viagem do grupo recomeça e haverá um percurso do recado, até o momento em que elas se cruzam e se esclarecem. E aí eu não vou contar para vocês o que acontece com o recado do Morro, não. Isso fica para a leitura de vocês, tá? Tem aí mais um pouquinho, mas lá na Matriz também fala sobre o recado do Morro. E vários aspectos, né? Como o nosso tempo é curto, eu vou deixar aqui só alguns aspectos. Olha só, nesse sentido, é possível pensar nas interações humanas em sua dimensão estética, ética, política, psicológica. Considerando que a capacidade para interagir permite criar valores, deslocar perspectivas e fundar metodologias e instituições. E aí ele está dizendo que isso é possível discutir a respeito das condições dignas e sustentáveis para a existência humana no planeta, está a partir das obras, da obra, e aí ele vem trazendo o recado do Morro também, tá? Então, permite fazer essa discussão sobre a existência humana no planeta. Bem, como é que eu vou verificar isso? Leia a obra inteirinha, tá? Eu não vou conseguir fazer isso com vocês, mas vocês vão verificar. Como vivemos em um contexto sociocultural complexo, é imprescindível que os textos literários sejam integrantes, sejam entendidos como integrantes do contexto. Já falamos sobre isso, numa aula até que o Esvaldo trabalhou, a gente levantou essa questão, a importância de verificar o contexto. Em que contexto essa obra foi produzida? O que que estava acontecendo? Então, nós falamos lá da década de 50 e tá, então isso é importante. A transformação das identidades dos estados nacionais está relacionada às mudanças científicas, tecnológicas, religiosas e artísticas. Então, né, um aspecto aqui que a matriz levanta. No âmbito da linguagem, alguns desses aspectos podem ser observados na novela O Recado do Mundo. Não tem como falar sobre Guimarães Rosa sem falar sobre a linguagem. Eu já falei pra vocês que ele é um instrumentalista, porque qual é o instrumento do escritor? A palavra, e ele utiliza muito bem essa questão da palavra, com essa junção, com essa criação de novos termos, neologismo, com o uso de palavras do passado, arcaísmo, com as palavras regionalistas do interior de Minas Gerais. Então, tudo isso, né, se junta pra formação dessa obra. Então, olha só, apresentam a modalidade oral da língua com suas variações regionais e múltiplas possibilidades lexicais, né? Várias palavras, tá? Então, gente, eu saí... Como é que você fez isso, professora? Como é que você pegou isso lá na matriz? Gente, eu peguei a palavra, né, o termo, o Recado do Mundo, coloquei lá em pesquisar e aí verifiquei todas as ocorrências do Recado do Mundo. Então, cada parágrafo desse é um fragmento, tá? Está num contexto, é claro. Quando vocês forem olhar pra matriz, vê-la de verdade, já vão ter um tempo até a prova, não esqueçam de olhar a matriz, aí vocês vão estudar melhor isso aqui, tá? Ele retoma aqui o próximo. Na segunda etapa, trabalha-se na literatura com os gêneros poema, conto e romance, falando do segundo ano. Na terceira etapa, a inserção de mais um gênero, que é o quê? A novela. Por isso que nós estamos falando do que é novela, porque a UNB está falando pra vocês, né, o que é novela. E que isso contribui pra gente entender os gêneros textuais, de modo a ampliar o repertório dos leitores e assim contribuir para o seu processo de letramento. E é isso que está lá no material, tá? Então, não deixem de ver. Aí ele vem falando aqui os contos, e aí vai citar o conto que nós vamos trabalhar daqui a pouco, que é Maria, tá? E outros que já trabalhamos. A novela e o romance Sargento Getúlio, né, também, que nós vamos trabalhar, de João Luba do Ribeiro, expressam a diversidade de contextos sociais que enriquecem nossa literatura. Mais um item. As diferentes possibilidades de construção textual refletem nas várias estruturas da linguagem. Já vimos isso quando estávamos falando de algoritmos parciais, né? A gente viu que o texto científico, o artigo científico, aqui a gente está vendo uma novela. Então, é importante pra compreender essa estrutura. Bem, aí vem falando ainda o recado do Morro, de João Guimarães Rosa, em que a narrativa está intimamente ligada à paisagem, a do interior mineiro, a partir de descrições que atestam conhecimento minucioso de gente, planta, bicho, em contato com o ambiente sertanejo. Tornou-se imprescindível avaliar ações para a manutenção da existência do planeta. Olha com o que ele está relacionando aqui, gente. Lá com os aspectos da fotossíntese, lá em cima. A quimiosíntese, opa, levou para a biologia, compreensão das teorias evolutivas, né? E aí vem falando do ambiente na terra e tudo isso. Levou lá para a biologia. Então, meninos e meninas, finalizamos esse momento. Espero que tenha sido útil para vocês e que vocês analisem com mais detalhes essa obra. Nossa aula é pequenininha, nossa fala é curtinha, mas que ela sirva como um despertar para você que está se preparando por paz. Leia, busque, pesquise. As obras são fundamentais. Conhecê-las é fundamental. Sucesso aí na missão de vocês. Um prazer e até breve. Se inscreva no canal.